Música Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Notícias de Clemanha Música Futebol Clube de Majed vence frente ao Ferroviário de Maputo no jogo Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2021 por uma bola a zero O Clube Majed de Mucuba prometeu vencer o jogo frente ao Ferroviário de Maputo durante seus treinos de preparação que foram marcados pela entrega do apoio pelo Conselho Municipal de Clemanha através da direção de desportos Sempre que de facto nós tivermos a responsabilidade dentro da nossa variação aquilo que é a disponibilidade de apoiar ao Clube Majed iremos o fazer assim que nós tivermos Portanto, sem alongar, eu gostaria que mais ou menos recebessem este apoio e que este apoio surta um efeito A comprometer-se que amanhã o jogo vocês vão vencer Viu? Para ganhar e vamos ganhar Vão ganhar, muito certo Eu também tenho fé, vamos torcer Já na disputa do esférico dentro das quatro linhas no campo do Ferroviário de Clemani as oportunidades de golo foram escassas para as duas equipes Diante de um cruzamento eis que o Majed de Mucuba aproveita a chance para marcar o primeiro golo do jogo mantendo-se em vantagem, assegurando até o fim dos 90 minutos Demonstramos realmente que estávamos em casa Houve uma mudança da atitude nos jogadores Estivemos muito bem taticamente Pese embora que ainda há muito trabalho Não podemos dormir na sombra da banheira Porque ganhamos um cruz Como se tudo estivesse bem Mas não estamos, realmente precisamos trabalhar ainda mais Para que estamos mais compactos naquilo que a gente pretende fazer Clemani testemunhou o lançamento do Programa Nacional de Restoração do Mangal Sobre o lema Mangal Restaurado Moçambique resiliente Levando a cabo pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas Baixos índices de restauração do mangal Força as cidades costeiras a adaptar estratégias e medidas Para reverter o cenário causado pelas mudanças climáticas O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas Desenhou um Programa Nacional de Restauração do Mangal Cujo lançamento foi realizado no bairro Schwabudambe Na cidade de Clemani O presidente do Conselho Municipal da cidade de Clemani Manifestou na ocasião seu comprometimento com as causas ambientais De modo a tornar a cidade resiliente às mudanças climáticas Como representantes dos munícipes de Clemani Juntamos-nos de coração aberto e de mãos dadas A este projeto de conservação do mangal em Moçambique Para juntos realizarmos e termos um mangal restaurado E um Moçambique resiliente A vossa gratíssima vinda a esta terra Torna aqui presente de mundo especial A ação governativa da República de Moçambique Pois a presença de vossa excelência senhora ministra E de sua excelência a embaixadora do reino da Suécia É sinal de que juntos Cooperando Governo local Governo provincial Governo nacional E os nossos parceiros de cooperação Poderíamos de facto Ter um mangal restaurado E um Moçambique resiliente O nível de desmatamento do mangal Está a colocar em risco A reprodução de espécies do ecossistema E o governador da Zambésia Considera ser um grande desafio Para garantir maiores volumes de reprodução De espécies marinhas Estudos realizados no primeiro trimestre deste ano Indicam que 85% da biomassa do camarão De superfície do banco de sofala Ocorre na nossa província No entanto A nossa província é aquela que apresenta Elevados níveis de desmatamento Do ecossistema do mangal E em consequência do uso intensivo Pela nossa população Como alternativa de sobrevivência Os dados que acabamos de apresentar Revelam que por um lado A nossa província tem condições ecológicas Favoráveis Que garantem a abundância Dos diversos recursos pesqueiros E por outro lado Nos desafia A responsabilizarmos A tudo fazer No sentido de melhorar Estas condições ecológicas Naturais Através da restauração dos habitats Como o mangal Que hoje testemunhamos O seu lançamento Ervas daninhas Os corais E outros ecossistemas associados Moçambique perde cerca de 88 hectares Do mangal por ano Os dados foram avançados Pela ministra do Mar Águas interiores e pescas Durante a cerimônia de lançamento Do programa nacional de restauração Do mangal A expansão urbana A construção de salinas De exploração florestal E uso insustentável Das árvores do mangal São apontadas como causas Que levam Moçambique A perder 88 hectares De mangal por ano Por outro lado Os mangais são explorados Como forma de subsistência Das comunidades costeiras Ouvimos também Na intervenção De sua excelência O governador Da província E do presidente Do município Da cidade de Clemã Que uma das razões Que tem estado também A exacerbar esta situação Tem a ver com os meios De subsistência E alternativas De meios de subsistência Das nossas populações Foi com vista A fazer face A esta realidade Que o governo Aprovou em abril Do ano passado Como fiz referência A estratégia de gestão Do mangal 2020-24 Cujo propósito É valorizar As atividades Que o país Vem levando a cabo No uso sustentável Destes ecossistemas Tendo como fim Último Trazer benefícios Ambientais Sociais E econômicos Para a sociedade E desse modo Construir uma sociedade Sã E verdadeiramente Amiga do ambiente Com o lançamento Do Programa Nacional De restauração Do mangal Se prevê Repor até 2022 5 mil hectares Do mangal No âmbito Do cumprimento Dos objetivos De desenvolvimento Sustentável Quero desejar Ao Ministério Do Mar, Águas, Interiores De Pescas A todos E todas Aqui presentes A sociedade civil E todos os atores relevantes A se engajarem Na implementação Deste programa De restauração E Consciencializarem A toda a sociedade Moçambicana Sobre a importância De preservar o mangal Clemany Liberta Espaços Ocupados Ilegalmente Pelos comerciantes Ao longo Das avenidas Július Nerere Eduardo Mondelani Na Sococo E próximo ao mercado Do lixo Mais de 50 comerciantes Viram suas bancas Construídas Ilegalmente A serem removidas Pelas autoridades Municipais A primeira ação Assistiu-se No cruzamento Do Benedito Local Onde estavam A ser implantadas Mais bancas De material precário Dia após dia A atividade Seguiu quase Por toda a avenida Július Nerere Contornando O entrocamento Do FIPAG Escalando O mercado Do Sococo E mercado Do lixo Locais Cujos vendedores Não observavam O distanciamento Social A situação consiste Em retirar Todos aqueles Que estão ao longo Da avenida Július Nerere E no prolongamento Da estrada regional 470 Porque estão a ocupar A via pública Aquilo que seria Para passeio Então E não tem E não tem nenhuma autorização Então Uma limpeza Seletiva E ainda vai Persistir Na estrada Nacional Número 10 Sobretudo No mercado De lixo Nas bermas Da estrada Todo aquele Que está Nas bermas Da estrada E era Constituir O passeio Para o cidadão Ou o peão Então nós vamos Tirar todo Aquele que não Tiver autorizado Essa operação Consiste nisso Limpeza E olhando Para a situação Do Covid-19 É importante Que os passeios Sejam abertos Para facilitar A circulação De pessoas e bens Para o cumprimento Do código De posturas Municipais A polícia municipal Em Clemane Garante fazer O levantamento De todas as áreas Cuja postura Está a ser violada O conselho Autário de Clemane Através da vereação De atividades Econômicas Sensibiliza A vendedores Dos mercados Municipais No âmbito Da prevenção Contra a Covid-19 A vereação De atividades Econômicas Do conselho Municipal De Clemane Na linha Da frente Da resposta A medidas De prevenção Da Covid-19 Em mercados Municipais De Clemane Com maior Destaque O mercado Central E o mercado Da floresta Respetar Aquilo que é O distanciamento Para menos Um metro e meio Porque Afinal de contas Quando o senhor Ou a senhora Fica doente Não vê O mercado É um dia É dois dias E também Poder Policar A sua economia A si E a sua Família A razão Pela qual Devemos Todos Usarmos As máscaras Respetamos Aquilo que a saúde Diz Muito obrigada Pela atenção Dispensada Até a próxima edição Use máscara Lave sempre as mãos Por uma cidade Livre da Covid-19 Diz O que é 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 O que é